Maelson Show, Maelson Show, o Moral de Guaribas Piauí Viver sem teu amor, ainda não acostumei, não sabe quanta falta eu sinto de você O tempo não passou, o dia virou mês, não sabe o que eu faria, ao menos pra te ver Rodaria o mundo só pra te encontrar, invasão tá incansável a gritar Porque não volta, amor, menos só vou salvar, o coração ainda guarda o seu lugar Já não faz sentido, nada mais pra mim, é que longe de você, viver é ruim Eu não aguento mais, sou fechado a fugir, não sabe o que eu faria, mas terá que Rodaria o mundo só pra te encontrar, invasão tá incansável a gritar Porque não volta, amor, menos só vou salvar, o coração ainda guarda o seu lugar Eu não aguento mais, sou fechado a fugir, não sabe quanta falta eu sinto de você Eu não aguento mais, sou fechado a fugir, não sabe o que eu faria, mas terá que Rodaria o mundo só pra te encontrar, invasão tá incansável a gritar Porque não volta, amor, menos só vou salvar, o coração ainda guarda o seu lugar Já não faz sentido, nada mais pra mim, é que longe de você, viver é ruim Eu não aguento mais, sou fechado a fugir, não sabe o que eu faria, mas terá que Eu não aguento mais, sou fechado a fugir, não sabe o que eu faria, mas terá que